Pronto, pra quem não conhece, aqui é o meu colega Avando, parceira, bom preço, ó, essa é grata o prêmio R$ 695, pronto, vamos ver quanto tempo a gente ainda tá nessa sala toda aqui, toda decorada Vamos lá parceira, vamos lá R$ 695, pronto, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O apartamento desse aqui Médio É... É... Três quartos É de 30 a 32 minutos O de 2x4 te dá em 20 minutos No máximo, no máximo Com a trás dozinho, um par de leve Te dá em 20 minutos E Zé Finil Beleza Fecha o pacote Fecha o pacote